O poder vai ficando quase tudo pronto para o primeiro páreo do programa, entrou o General Khodiak, prêmio Turf em revista, geração 2015 em ação, tudo pronto, a atenção foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, Flores do Vento se atrasou, vai tomando a primeira colocação, o almejado, o tender número 1 na manta, tirou um coro inteiro para o número 2, correndo na segunda colocação, Gauchinho, a cabeça lá para fora, Goldwing, correndo em terceiro, a vários e vários corpos em vantagem, América do Sul, correndo em quarto, General Khodiak em quinto, a cabeça lá para fora, aberto, corre na última colocação, Flores do Vento se atrasou, vai tomando a variante, vão girando a variante, na ponta, almejado, o tender, cabeça, pescoço de vantagem, meu corpo em vantagem para o Goldwing, correndo na segunda colocação, Gauchinho, a dois corpos em terceiro, 3, 4, 5, vai aparecendo aqui, portanto, Giral Khodiak passando para a quarta, América do Sul se atrasou para a quinta, o último corre, Flores do Vento, ao contornar a curva de chegada do primeiro par do programa, contornar a curva de chegada e entram pela reta, na frente, as tribunas gerais, coladinho, uma cerca interna, aponta, almejado, o tender, para Goldwing, correndo em segundo, Goldwing, vai sendo atacado pelo Gauchinho, que tomou a segunda colocação, e avança por fora, Gauchinho, avança por fora, vem tentando dar a primeira colocação, frente às especiais, na ponta, o competidor coladinho, os paus, almejado, o tender, Gauchinho, avança por fora, aparecendo, Geral Khodiak, correndo em terceiro, avança por fora, Gauchinho, vem tentando dar a primeira colocação, na ponta, almejado, o tender, tem cabeça, Gauchinho, por todo lado, ele vai levar na cabeça, de vontade, em pescoço, de vontade, Geral Khodiak, avança por fora, vai tomando a segunda, vem tentando dar a primeira colocação, na ponta, o cavalo do ar, o susto, carou, levou, cruza uma faixa, final, com esqueça, vantagem, primeiro, Gauchinho, segunda colocação, para...